A Federação Atletismo Timor-Leste e o Governo Há a preparação dia que mola competa e rejogou o Cplp Reunrua no Ressin Lima Modalidade de Rússia e a Federação Atletismo Timor-Leste No dar modalidade desportivo e no dar modalidade desportivo E no dar modalidade desportivo e no dar modalidade desportivo Existe em Timor-Leste Suzeira para o Governo e no Rússia Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura Há a preparação antes para as modalidades desportivas No dar modalidade desportivo Liderança da Federação Atletismo Timor-Leste Edifícios de Unazio Desportivo Dili Sábado, fim de semana Afrânio Savera Mural, o seu Governo Há a preparação antes para a modalidade desportiva E no dar modalidade desportivo Mola prepara para a competa e rejogou o Cplp E no dar modalidade desportivo E no dar modalidade desportivo Sua Excelência Senhor Ministro Eu já conheci Maria Mutola, que é uma olímpica, boa olímpica aqui. E espero que a Timor nós tenha uma participação. Eu tenho colegas, mas eu tenho um país de Cplp. Ele é promotiva e tem um atleta, ele é um espírito. Ele é um espírito, um espírito, um espírito, um espírito, um espírito. Eu tenho que ter um governo, eu tenho que ser uma equipe, uma equipe conjunta, o secretário de Cplp, o Jugu de Cplp. Eu conheci, eu tenho que ser um presidente, e o diretor-geral de São Paulo, senhora queridos. Eu tenho que ter um presidente, siglos ministros. Eu tenho que ter uma 없습니다. Eu tenho que ter uma principal recomendação. Mas eu já tenho a participação da federação. A liderança da federação continua no sub-governo, também pode ter uma manutenção para facilitar o governo para que seja o governo. A tua dia, não é bem lhe facilita a Federação Sira, não é bem, mas não tem uma lista de preparação para o jogo sepulpênia ou de aula de preparação. Também temos o Estadio Municipal de Línea, mas o que acontece com o Estadio Baucau, Estadio Nermêra, Estadio Maliana. Nós precisamos de construção, de prensa, de requisitos certificados internacionales, atletismo. Nós precisamos de todos os requisitos. Nós precisamos de todas as infraestruturas. Nós precisamos de prensa. Nós precisamos de um uso de um certificado e autorização da Comissão Mundial, com o Comitê Olímpico, o SEAGEM, 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 o SEAGEM. E todos nós precisamos de orientação mais do Olimpí. Também é muito importante. Nós precisamos de uma estratégia completa do tempo. Nós precisamos de situar também durante até o momento. Para os atletismo, a gente tem uma estratégia básica muito importante. aos clientes, dentais, racionais, Season 2, Tudo o peso, e depois o sujeito, não é completo. Então, o senhor não deve ser feito em construção de indonesia, não é completo. Mas agora, a reabilitação, o senhor não é feito. A minha, o governo, é o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer a gente fazer o padrão de maquia. A gente tem que fazer o padrão de maquia. A gente tem que fazer a gente fazer o padrão de maquia. Atleta selecionado Balun, Bahamor e Nona Timor-Leste Tinenar, Bahia Mundo Internacional Sira e Atinan Couto Clioval. David Gonçalves, GMN.